Sabe uma coisa que é muito benéfica? Diversificar a tarefa seguida. É muito importante a gente diversificar as tarefas seguidas, quando a gente tem muita coisa para fazer. Quando você estiver modelando uma peça demorada, uma peça grande, complexa, ou você estiver fazendo uma produção em escala, nos intervalos, você pode intercalar com outras tarefas. Por exemplo, responder um cliente, fotografar uma peça, preparar um post, sai um pouquinho da modelagem. Muda um pouco o que você está fazendo. Você ficar muito tempo fazendo uma coisa só, não é legal. Quando a gente fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa, é muito exaustivo, cansa a mente da gente. O corpo num mecanismo de proteção, isso é natural, isso é fisiológico. O corpo num mecanismo de proteção, ele tende a mudar o foco. E aí o cérebro desliga automaticamente quando a repetição acontece. Então a gente, sem perceber, para de estar onde está. Aí tem um prejuízo na produção, a qualidade cai, você fica cansado. O trabalho perde o brilho, perde todo aquele foco que você está colocando ali naquele trabalho. Então dá uma paradinha, diversifica as tarefas que você está executando. Vai evitar a perda de interesse, vai evitar a exaustão, que a gente fica cansado de ficar fazendo a mesma coisa, e falar todo dia a mesma coisa. Vai ser um refresco naquela atividade. Mesmo o jogador, jogador de futebol, quando ele está lá no meio do campo, às vezes ele precisa sair um pouco, tomar uma água, ouvir um conselho, recuperar o fôlego. Para quê? Para voltar mais produtivo, mais focado, com ânimo renovado. E por falar em respiro, pratique o ócio criativo. Vocês já ouviram falar em ócio criativo? Ócio não é aquele que a gente não faz nada. É o criativo. Mas tem muito, muito cuidado para vocês não interpretarem de uma forma errada esse conceito. Então, não é parar para ficar vendo Big Brother. Isso não é ócio criativo. Eu não vou parar para ficar vendo dancinha do tique-tique. O ócio criativo é não ser oprimido por tempo, você não ficar com aquela preocupação de tempo, de prazo, de tarefa, de compromisso. É deixar o cérebro um tempo sem grandes atividades. Sabe entrar na caixinha do nada? É isso. Sem se preocupar com o prazo, com o tempo que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver. Hoje é muito raro, porque nesse momento todo, a gente já para e vai pegar o celular para ver alguma coisa. Não é assim com vocês? Comigo é uma dificuldade praticar esse ócio criativo. Porque a gente já tende a pular para o Instagram e acaba ficando focado em coisa que não interessa. Perdido. Entenda que o ócio criativo é diferente de não fazer nada. Tchau.